Os ministros da saúde de vários países discutiram hoje em Montevidéu, no Uruguai, estratégias conjuntas de combate ao Aedes aegypti. O Brasil ofereceu treinamento para testes rápidos do vírus Zika. Depois da Organização Mundial da Saúde decretar nesta semana emergência mundial em relação ao Zika vírus, ministros de saúde de 14 países da América Latina e do Mercosul se reuniram em Montevidéu, no Uruguai, para discutir ações integradas entre os países da região. A meta é combater as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, chikungunya e Zika. O encontro foi proposto pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada na última reunião da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a SELAC, no Equador. No encontro, os ministros de saúde do Mercosul e países associados se comprometeram a ampliar o monitoramento e o diagnóstico rápido das doenças causadas pelo Aedes aegypti, principalmente o Zika vírus, que pode estar ligado ao aumento de casos de microcefalia no continente americano. No caso de mulheres grávidas, a microcefalia está ligada ao nascimento de bebês com um cérebro menor do que o normal, o que pode prejudicar o desenvolvimento das crianças. Entre as ações conjuntas acertadas no encontro estão o fortalecimento dos serviços de atenção básica e o desenvolvimento de novas tecnologias para o combate ao mosquito Aedes aegypti e ao Zika vírus. O governo brasileiro também ofereceu treinamento aos países do Mercosul e associados para o teste rápido do Zika vírus a partir de uma rede de 24 laboratórios no país. Na chegada à reunião, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou sobre a cooperação do Brasil com outros países, como os Estados Unidos. O Brasil está tomando medidas efetivas em várias frentes. Uma delas, que é a mais importante para o futuro, é uma parceria com diversos laboratórios para o desenvolvimento da vacina. Inclusive, foi objeto de um telefonema da presidenta Dilma com o presidente Barack Obama, em seguida, um telefonema e-mail para a secretária de saúde dos Estados Unidos. E agora, dia 11, já chegarão os técnicos dos Estados Unidos no Brasil para a gente fazer uma reunião de alto nível para determinar os primeiros passos e todo o cronograma dessa parceria para o desenvolvimento dessa provável vacina para a Zika.